Você sabia que o Pilates pode aliviar suas dores musculares? Os exercícios do Pilates, coordenados com a correta respiração, levam ao fortalecimento da musculatura profunda, contribuindo para um suporte adequado da coluna e evitando desvio, sobrecarga e tensão. Trabalha também a nossa consciência corporal, permitindo que o alinhamento postural seja mantido durante todo o dia. Dessa forma, o Pilates consegue aliviar dores nas costas e no pescoço, promovendo o fortalecimento e o alongamento muscular. Lembrando ainda que a concentração e a respiração trabalhadas no método Pilates podem auxiliar no alívio da ansiedade, das tensões e do estresse gerado no dia a dia. Se você conhece alguém que sofre de dores musculares, compartilhe esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.